What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês e eu estou aqui com a Myrna. Myrna, Myrna, do canal EconoMyrna. Myrna, sobre o que você fala? Apresente isso aí para os meus queridos learners. Pessoal, prazer estar aqui no canal do Junior Silveira, meu teacher de inglês, adoro. Ele também estará lá no meu canal, tá? O canal EconoMyrna. Lá no meu canal eu falo sobre uma coisa bem interessante. Sobre o que, Myrna? Sobre o que? Money! Dinheiro! Gente, eu falo muito sobre credit card, cartões de crédito, contas digitais para você não pagar mensalidade, nem tarifo TED, saque, enfim. Falo sobre vários assuntos de educação financeira, investments, também falo. Awesome! Tesouro Direto também tem vídeos lá, então fica à vontade para passar lá no canal, se inscrever, subscribe, thumbs up. And? Share! Share! Great! To everybody! Great! E olha só, o canal da Myrna é muito animado, é muito divertido, é a fala de finanças. É incrível, pessoal, então se inscreve lá no canal da Myrna, vai na minha que você brilha, porque aqui, Myrna, você entra... Eu gostei dessa, vou parar e sair do canal. Vai na minha que você brilha. Vai na minha que você brilha. Porque a qualidade é garantida. E a Myrna está aqui hoje, porque a Myrna vai falar, junto comigo, como se... Eu esqueci de pegar a minha cola aqui, ó. Como se planejar para ter mais dinheiro na sua vida. Como? 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 Minha, geralmente eu falo de inglês aqui no canal, mas eu estou agora abordando coisas de mudança de mindset, coaching, importantíssimo, né? Porque para você ter uma vida melhor, ter mais sucesso, você precisa falar inglês, né? Lógico. Lógicamente, sempre. Porque eu falo inglês. Também saber controlar o seu dinheiro. E é por isso que a minha está aqui. Estou aqui com este desafio. Então, vamos lá, primeira coisa. Minha, se eu tenho um salário, vai, eu ganho dois mil reais por mês. Sim. Eu vou pegar esse salário, Myrna, e vou gastar logo na primeira semana. Nossa Senhora. Tá certo isso, Myrna? Lógico que não. Meu Deus, estou fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Primeira coisa, eu escuto muito as pessoas falarem assim para mim. Myrna, eu volto. Isso é o quê? Uma historinha. Para de contar a historinha para você mesmo, entendeu? Ficar se justificando por não ter dinheiro e ficar falando ganha pouco. O importante não é o tanto que você ganha, gente. Presta isso aqui. O importante não é o tanto que você ganha e sim o tanto que você gasta. Gasta. Fala isso em inglês aí para a gente. O que mais importa não é o tanto que você ganha e sim o tanto que você gasta. E qual a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe o seu dinheiro? Contar para ver se está tudo certo. Claro, conte também. Conte também. Mas você vai pegar uma parte e já vai destinar para os seus sonhos. Então vamos lá, vamos voltar. Muitas pessoas deixam para poupar no final do mês. Do mês, é. Quando já gastou com tudo o que queria. No final do mês. O que sobrou. O que sobra. E você acha que sobra no final do mês? Provavelmente não. Tite, é muito pouco. Sobra muito pouco ou não sobra nada. Ou sobra mês no final do seu salário. É, sobra mês. Sobra mês no seu salário porque é complicado. Então a primeira coisa que a gente fala é pague-se primeiro. Você merece ter dinheiro. Você precisa se pagar primeiro. Então você já vai reservar uma parte para você começar a poupar e investir. Aí outras pessoas contam outras historinhas. Por exemplo, mas eu não sei investir. E aí arranja uma desculpa para não poupar. Se você não sabe investir, tudo bem. Pega o dinheiro que você está poupando e coloca, por exemplo, na conta poupança. Não que seja o melhor investimento. Viu, gente? Lá no canal eu explico tudo sobre investimentos. Mas é só uma forma de você não se auto-sabotar. Não é? Sim. E o que vai te motivar a poupar dinheiro todo mês? Aquele sonho que eu tenho. Exato. Então vamos lá. Você precisa ter clareza de quais são os seus sonhos. Você sabe quais são os seus sonhos? Materiais de curto prazo até um ano, de médio prazo até cinco anos e de longo prazo a dez anos ou mais ou de cinco a dez anos. Enfim, né? Eu sei. Eu sei os meus sonhos. Tenho todos eles aqui. Tem todos eles aí? Sim. Ótimo. Então e você que está aí assistindo esse vídeo tem clareza com relação aos seus sonhos? Porque é isso que vai te motivar a todos os meses, no momento que você receber o seu salário, pegar uma parte dele e começar a poupar. E no Mirna, muitas pessoas falam, mas eu preciso começar com muito dinheiro. Como é que é? Eu só tenho cinquenta reais. Eu consigo poupar do meu salário todo mês cinquenta reais. Não tem problema, gente. Tem aplicações financeiras hoje que começam até a partir de um real. Nossa. Entendeu? Então hoje não tem essa desculpa. Meu amigo, se não sobrar um real. Falar que não tem o suficiente pra investir, essa é uma desculpa também que não cola, entendeu? É. Se você falar que não sobra nem um real, meu amigo, olha, acho que até no farol dá pra tirar mais dinheiro aí, viu? Meu Deus. Mas o fato é o seguinte, que você precisa ter clareza do que você quer, porque se você não tem clareza, você não chega aonde. Você não sabe nem do que você quer. Qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar serve, exato. Então é o seguinte, nós precisamos do que pra poupar todos os meses? Motivação. Motivação. O que que vai nos dar motivação, nossos sonhos? Sonhos. É um pouco complicado de entender isso, mas por exemplo, uma criança gosta de acordar cedo 6 horas e vai pra escola? Não gosta, mas quando você fala pra ela que naquele dia vai ter uma excursão, que ela vai lá pro parque aquático, que ela vai precisar acordar 4 horas da manhã, você acha que ela vai acordar 4 horas da manhã? Nossa, levanta antes. Ela vai acordar antes, vai estar com a mochilinha dela nas costas doidinha, fica pra lá. Mas por quê? Porque ela tem algo que motiva. É. Então isso é muito importante. O que vai fazer você poupar dinheiro todos os meses são os seus sonhos. E uma coisa que eu falo é o seguinte, dinheiro sem destino é o recurso perdido. Então, dinheiro sem destino é o recurso perdido. Muito bem. Escreve aqui, ó. Dinheiro, como é que é? Dinheiro sem destino é o recurso perdido. Dinheiro sem destino é o recurso perdido. Mas você tem que escrever sem ler cheat, seu canal é de inglês, né? Money without destiny is a lost resource. Nossa, muito bom. Yes. Muito bom, very good. Então, vocês já estão sabendo quais são os passos. Primeiro, descubra quais são os seus sonhos de curto, de médio, de longo prazo. Isso? Descobriu? Ótimo. Você vai olhar para o seu salário, o líquido dele, que é o que realmente importa, depois dos descontos e vai falar, tá, tenho aqui dois mil reais, né? O que eu vou fazer agora com esses dois mil reais para realizar os meus sonhos? Faça o orçamento dos seus sonhos para você saber quanto você precisará poupar por mês para realizá-los, ok? Ok. E aí, beleza. Então você fala, tá, ok. Eu vou, então, poupar 10% do meu salário para os sonhos. Como que a gente divide isso? Tem uma regrinha muito conhecida, que é a regrinha dos 50, 30, 20. Onde você vai pegar o seu salário, vai olhar para ele e vai falar, tá, 50% do meu salário são para os meus gastos essenciais, né? Aluguel, telefone, internet, supermercado, enfim, são coisas que você não consegue abrir mão. Certo. 30% para o seu lazer e bens de consumo supérfluos, né? Uma roupa, um ir ao cinema, jantar fora, enfim. Os 20% você vai destinar para quê? Vai destinar para os seus sonhos. Entendeu? Entendi. Mas isso vai depender muito, obviamente, do perfil de cada um. Isso é só uma sugestão de regra. Tem pessoas, por exemplo, que são pais de família, aí isso é um pouco mais complicado. Eles não conseguem poupar 20% do salário, é uma quantia alta para eles, 20%. Mas um jovem que mora na casa dos pais consegue poupar aí 50% do salário porque o pai banca tudo, ele não tem gastos essenciais com moradia, né? Aluguel, supermercado, nada, né? Fica em casa. Então essa é a sua hora de poupar o máximo que você pode e aprender também a investir, a cuidar do seu dinheiro. E fazendo isso você vai parar de dizer que... Ah, eu não tenho dinheiro para estudar. Não tem, não tem dinheiro para fazer inglês, aprender inglês. Gente, uma coisa, investam em vocês, sabe? Isso é muito importante. Porque investindo em vocês, investindo em conhecimento, vocês vão poder conseguir um melhor emprego, uma melhor colocação no mercado e, sabe, com isso aumentar a renda, entendeu? Completamente verdade isso daí. Até porque você fala, ah, eu preciso comprar esse tal produto, eu gostaria de comprar um telefone, não sei o que. Sim. Se você investe em conhecimento, no futuro você vai ser muito mais, você vai ser melhor remunerado. Exato. E vai poder comprar quantos telefones tem que você quiser. Exato. Fazer quantas viagens você quiser. Então é aquela coisa do imediatismo também, né? É, imediatismo, exato. Então é, invista. Mas como é que a gente consegue, né, burlar esse imediatismo? Sim. Por isso que eu falo tanto, eu bato tanto na tecla dos sonhos, porque você vai começar a entender quais são os seus sonhos. O seu sonho, por exemplo, é fazer uma viagem no final do ano ou é comprar um sapato, entendeu? Porque o dinheiro que você vai estar ali poupando mês a mês para a sua viagem, se você comprar o sapato, a sua viagem não vai conseguir ser realizada no final do ano. Então o que importa mais para você? Você precisa trazer na sua mente, naquele momento que você está olhando aquela blusinha lindinha, aquele sapato maravilhoso que você arregala o olho para querer comprar, meninas. Você vai olhar para aquele sapato e vai falar você está me aproximando ou me afastando daquela minha viagem de férias no final do ano, hein? Então é isso que você tem que botar na frente. Não estou falando não, nunca vai comprar sapato, não, nunca vai comprar roupa. Não, pelo contrário, a gente precisa de equilíbrio. Por isso é interessante você colocar uma parte do seu salário para esses gastos, né? Prioridades, né? Exato, prioridades. Exatamente. Parabéns. Very good. Very nice. Pessoal, você que está me assistindo agora sabe que é importante falar inglês, investir no seu conhecimento e também cuidar da sua saúde financeira. Porque tudo isso junto, envolvido, você tendo isso em mente, com certeza as suas possibilidades de crescer na vida, melhorar a sua situação, inclusive atual, são gigantescas, né? Exato. Então é por isso que eu trouxe a Mirna aqui para trazer um pouco mais conhecimento financeiro também porque isso realmente é importantíssimo. Associando um com o outro, você associa inglês, tendo inglês você consegue uma melhor colocação no mercado, ou seja, você vai ganhar mais. Tendo educação financeira você não vai gastar, você não vai aumentar o seu padrão de vida, né? Seu salário aumentou, mas você vai fazer o que? Vai priorizar os seus sonhos, né? Seja uma aposentadoria antes do tempo, independência financeira, viagens, casa própria, você vai conseguir desenvolver um mindset pra quê? Pra você não pegar todo esse dinheiro e gastar e começar a poupar o quanto antes. Exatamente. É aquela coisa. Começou a ganhar mais, vou gastar mais. Gastar mais. Exatamente. A maioria das pessoas fazem isso. Elas aumentam o padrão de vida. Totalmente errado. E aí quando a renda diminui, o que acontece? Elas continuam com o padrão de vida alto, né? Não descem do salto. Não. E aí vem o que? As dívidas. Vêm os debts. Falta de mindset financeiro, né? E a Mirna fala sobre isso e muito mais lá no canal dela, no canal EconoMirna. EconoMirna. Muito importante. Mirna é excelente profissional. Vai na minha que você brilha, tá aqui no primeiro link na descrição. E segue ela no Instagram também. Instagram. Arroba Mirna Underline EconoMirna. Ela faz enquetes de financeiras também. Muito obrigada. Quiz, quiz. Isso. Então, vai lá. Gente, foi um prazer estar aqui, tá, Júnior? Obrigada. Adorei falar aqui pro pessoal do seu canal. Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se, todos vocês... See you around! Bye. Bye. Bye.